Oi gente, Feliz Páscoa, vou fazer um homem mexido aqui para nós, aqui eu tenho bastante manteiga e agora eu vou colocar os ovos e vou colocar sal aqui e pimentinha do reino e eu vou mexendo por enquanto assim, sem quebrar as gemas, tá vendo, vou mexendo assim, as gemas eu quebro por último Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, será que ele vai conseguir? Vai, vai, vai. Falta um segundo, dá um segundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.